Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e vocês ignorem que tá chovendo muito aqui na minha cidade, então tem um barulhinho atrás. E no vídeo de hoje eu vim com uma super dica que eu acho que, assim, vocês vão amar. Eu vou te mostrar como criar um número fake, um número virtual, sabe? Que você não precisa de chip pra ter esse número. Então, assim, é uma super dica. Se você já gostou da ideia do vídeo, vai deixando muito, muito like. É que se você gostar dessa dica, se inscreve aqui no canal, que a gente tá com uns 200 mil inscritos. E você se inscrevendo, você me ajuda demais. Esse vídeo foi, assim, muito trabalhoso. Demorou pra mim achar esse método. E esse método dá certo. Tenta ir no teu celular, se não dá na primeira vez, tenta na segunda. Não desiste, tá bom? E agora, sem mais enrolações, bora ver como criar esse número totalmente virtual, sem chip. Pessoal, bora lá pra esse vídeo. A gente vai precisar somente de um aplicativo, tá bom? Que é o Talcatone. Eu acho que é assim que fala o nome dele. E é com ele que a gente vai criar o nosso número fake, o nosso número virtual. E eu tô com dois WhatsApps. Então, eu tô com esse WhatsApp aqui, que é modificado. E eu também tô com o WhatsApp normal, o WhatsApp da Play Store mesmo. Pra você conseguir instalar esse WhatsApp aqui, que eu tô usando, não precisa ser necessariamente esse. Você pode usar qualquer outro WhatsApp que você quiser, tá bom? O WhatsApp Delta, Era, o normal da Play Store, qualquer um serve. É só pra mostrar aqui de exemplo como é que vai funcionar. Então, eu vou clicar aqui no nosso WhatsApp, a gente vai em Concordar e Continuar. E vai precisar colocar o número aqui. Então, antes da gente inserir o número, a gente vai criar o número. Vamos aqui no Talcatone. É engraçadinho esse nome, né? A gente vai aqui em Sing Up. Nesse aqui que tá branquinho, tá vendo? Você clica nele, coloca Continue. Você vai logar com o seu Gmail ou Facebook, ou se você quiser colocar um outro e-mail. Eu vou logar com o meu Gmail mesmo, pra ser bem mais fácil. Se você coloca aí seu Facebook, Gmail, enfim. É bem mais fácil e entra bem mais rápido. Prontinho. Já loguei com o meu Gmail. Deu tudo certo. Você tem que colocar que o aplicativo é confiável, tá? E eu coloquei, galera. Coloquei com o meu e-mail profissional mesmo que eu uso. Então, assim. É confiável mesmo o aplicativo, tá? Não quero perder minhas informações e nem nada do tipo. Agora eu vou clicar aqui em Jet My Location. Gente, é muito engraçado eu falando em inglês. Vocês ignorem, tá? Mas esse botão branco é que eu não sei falar em inglês. Só tento. Eu vou colocar aqui, ó. Permitir durante o uso do aplicativo. A gente espera um pouquinho. Às vezes demora mais. E já estamos com o nosso número. Esse aqui é o nosso número. Então, a gente vai aqui em Continue. Ok. Permitir. Beleza. A gente já tá com o nosso número aqui, como vocês podem ver. E a gente vai vir aqui nesse símbolo de mensagenzinha. Vai vir aqui em Share Number. Aí vai aparecer essa mensagem, tá vendo? Como se a gente fosse enviar a mensagem pra alguém. E você vai copiar o número que tá aparecendo aqui. Aí você copia. E pronto. Agora a gente vai voltar aqui pra ensinar o seu WhatsApp aqui. Você tira o 55 e coloca somente o 1, sem o 55. E cola o seu número que você fez lá no aplicativo. E clica em Avançar. Não é um número válido para o país Estados Unidos. Aí você dá um OK. Vou colocar o meu número aqui, galera. E eu fiz outro número. Que é o primeiro número não funcionou. Então, às vezes é normal, tá? Que o primeiro número não funcione. E você pode tentar a segunda vez. Então, eu tô fazendo aqui a segunda vez, gente. Pra ver se vai funcionar. Vou colocar aqui Avançar. Olha só, apareceu. Esse número está correto. Eu desejo digitá-lo. Então, deu certo, tá? Antes não tinha dado certo. Então, assim, não desistam. Tentem uma, duas, três vezes. Aí eu vou dar OK aqui. E vai aparecer, ó. Não foi possível enviar SMS para o seu número. Por favor, confirma o seu número. E tente novamente em uma hora. Daí você dá um OK. Volta aqui pro aplicativo que a gente tava antes. Sai daqui. Vem aqui nas mensagens. Eu ainda não recebi nada de mensagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou colocar pra eles ligarem pro número. Vou colocar Continuar e Permitir. Permitir. Vou esperar um pouquinho. Então, pessoal. Feedback do que tá acontecendo por aqui. Eu coloquei pra reenviar o SMS pra me ligar várias vezes mesmo. E aí não tava funcionando. Então, o que a gente tem que fazer? A gente recebe uma ligação, tá? SMS eu não consegui receber. Eu consegui pôr ligação. Daí, o que acontece? Você vai receber uma ligação. Você não atende a ligação, tá? Eu tentei atender, mas não dá certo. Então, você ignora a ligação. Você espera ela parar de tocar. Não, tipo, não atende. E também não clica no vermelhinho pra cancelar. Você deixa ela tocando ali. E espera passar. Daí, depois você vai voltar pro aplicativo. Vai vir aqui que tem uma... Tá vendo? Uma chamada perdida. E você vir aqui nessa última opção aqui atrás, ó. E aí vai tá aqui, ó. Just Now, tá vendo? E vai ter um áudio pra gente ouvir. E nesse áudio vai ter o nosso número. Então, eu vou clicar aqui pra ouvir o meu número. E aí já volto certinho pra vocês com o código. Então, é assim pra vocês fazerem. Então, eu fiquei, tipo, muito tempo tentando fazer isso. Não tava dando certo. Mas, na verdade, é aqui atrás mesmo. Nesse símbolozinho, você tem que vir pra ouvir o áudio. E pronto. Coloquei meu código de verificação. E deu tudo certo. Então, a gente já tem o número agora. E já estamos com o nosso número. Já estamos, né? Estamos não. Já estamos. Então, você pode pôr o número que você quiser. Sei lá. Eu vou pôr aqui Maria. Vou dar um avançar. E a gente já tá aqui com essa versão que eu tô usando. Como eu falei, você pode usar o WhatsApp que você quiser. Tá bom, pessoal? Tô usando esse modificado aqui porque eu gosto dele. Aí a gente vai vir aqui em configurações. Você vem aqui em cima. Você vem em configurações. Conta. Eu vou fazer isso aqui pra gente não perder o nosso número. Então, eu vou colocar a confirmação em duas etapas. Façam isso, galera. Porque daí se alguém quiser roubar o seu número e tudo mais, não vai ter como. Eu vou ativar a configuração em duas etapas. Eu vou colocar aqui um pin. Então, eu vou colocar aqui alguma senha aleatória. E pronto. Concluído. Tá tudo certo. Assim, ninguém vai roubar o seu número. Já temos aqui a conformação de duas etapas. E pronto, pessoal. É isso. Como vocês viram, realmente funciona. Deu bastante trabalho. Assim, não foi fácil. Não vou falar pra vocês que foi fácil. Tive que tentar várias vezes. Então, não desistam. Se vocês realmente querem um número virtual aí pra vocês usarem como vocês quiserem. Não desistam. Vão tentando. E tenho certeza que vocês vão conseguir. Pra fazer todo esse processo, deve ter demorado aí uma meia hora, mais ou menos. Pra conseguir o meu número. Então, demora um pouquinho. Mas dá super certo. E esse foi o vídeo. Se tu gostou, deixa muito, muito, muito like. Eu vou ficar muito feliz. E se você gostou do método, se eu te ajudei de alguma forma, se inscreve aqui no canal, que a gente tá rumo aos 200 mil inscritos. Inclusive, quando chegarmos em 200 mil inscritos, vai rolar uma fotinho super bonita de 200 mil. Agradecendo vocês lá no meu feed do Instagram, que é a Paola Osas. Eu vou deixar aqui. E se você tiver qualquer número, pode me chamar pelo Instagram, que eu posso ajudar você, tá bom? Então, deixa meu arroba aqui. E é isso, pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até amanhã, que vai ter vídeo aqui no canal todos os dias. Tá rolando vídeo todos os dias. Então, não se esqueça de vir aqui amanhã. Já ativa as notificações. E fui! E foi!